Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Para quem está entrando neste canal pela primeira vez, meu nome é Josué Augusto e estou falando aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco, Brasil. Isso porque esses vídeos já foram vistos por mais de 10 milhões de pessoas em quase todos os países do mundo. Irmãos, como prometemos, estamos aqui de posse de um dossiê que depõe contra a conduta dessa atual administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Quer seja a presidência, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo e terceiro e quarto, quinto, décimo, se tiver tesoureiro. Compreenderam, irmãos? Pastores auxiliares, todos os diretores, a própria Comadep, a UMADENE e a CGADB. A coisa é feia. Está aqui, irmãos, devidamente, separadozinhos, isso aqui tudo, tudo, eletronicamente que eu tenho, mandei imprimir, vai ser como eu prometi, entregue as quatro emissoras de televisão. Tudo em PDF, fotografias, entenderam, irmãos? Por quê? Não é Josué, são fatos que depõem gravemente contra a conduta dessa atual gestão. Contra presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente, diretores, UMADENE, tudo que for órgão para, eu não diria, é assim, né, irmãos, para melhor explorar o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é a presidência, é a diretoria, é a Comadep, é a UMADENE do Nordeste, é a CGADB e seja lá o que for. É impossível, é impossível membros, pastores, ministério continuarem apoiando e achando que Deus está aprovando uma presidência com todas essas irregularidades, irmãos. São coisas da maior gravidade, da maior gravidade. Eu vou ter que selecionar, porque todas são graves aqui, e apresentar para vocês paulatinamente. Eu falei que vai ser uns cinco vídeos, vai ser uns dez. Eu quero que vocês compartilhem estas publicações, deem o like, comentem aqui embaixo, irmãos, porque isto não é Josué, isto aqui são fatos, são provas, irmãos, são provas recentes, antigas, processos, processos criminais, certidões, não é, depoimentos, compreendeu? É, documentos que provam, que estão, olha, irmãos, a coisa é muito grave. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mandaram para mim hoje, algumas fotografias. O Templo Central de Pernambuco está sendo reformado. Vai ser todos os bancos novos. Escutem aqui, crentes de Pernambuco, diretores, presidentes, primeiros secretários. Vocês podem forrar os bancos, os púlpitos de ouro, podem forrar os pisos de prata, mas vocês, diretores, presidentes, estão severamente reprovados como homens que não apresentam as condições, as qualificações e as condutas necessárias e suficientes para pastorear, apacentar o rebanho de Deus. Está certo, irmãos? Então, não percam, não percam, compartilhem, é, liguem para os seus companheiros, aqui, nas outras cidades, nos outros estados, porque Josué, Augusto, vai apresentar. Nada é inventado, não é, como já disse aqui inúmeras vezes, calúnia, difamação e injúria. Não, irmãos, está aqui, irmãos. Tudo isso aqui catalogado, irmãos, é impossível o que a gente está vivendo. E isto aqui, diga-se de passagem, dentro de sete anos, o que se está vivendo nessa igreja evangélica da Assembleia de Deus, onde o dinheiro, onde a beleza, a arquitetura está encobrindo todas essas ilicitudes e irregularidades. É por isso que as igrejas estão do jeito que estão. Eu quero dizer que, mais uma vez, lá em Curitiba, esse pastor, o pastor-presidente de lá, passou por um tremendo constrangimento, porque comprou um apartamento para casa pastoral, não foi nem para ele. Eu vou mostrar aqui a vocês mais de três imóveis milionários. Josué Augusto vai mostrar mais de três imóveis milionários comprados pelo presidente da igreja e por sua esposa, compreenderam? Não em nome da igreja, em nome dele. Os filhos, apartamentos milionários, casas milionárias, e vendem, compram, compram, depois vendem para a mãe, para a própria mãe. Os preços variam quando compra por um valor, depois vende para a mãe, praticamente por 50% do valor, e mesmo assim um valor exorbitante, irmãos, de mansões. Aí eu repito, meninos que não sabem o que é acordar cedo, pegar o ônibus ou pegar o seu automóvel e ir para o trabalho para fazer gerar riquezas e ganhar o sustento e a prosperidade do seu rosto. Compram mansões de milhões de reais com o dinheiro da igreja, com os dízimos e ofertas. Então, o pastor Gabi, ele foi crucificado. Eu vou mostrar a vocês aqui que as irregularidades com relação à compra desse imóvel lá de Gabi não chegam a 5% das irregularidades aqui. Aqui é 20 vezes mais os absurdos cometidos, e lá houve a reunião, a assembleia, o conselho fiscal reprovou, e não era para ele. Então, fica atento, irmãos. Eu, Josué Augusto, vou mostrar a você que os desvios de conduta e finalidade, as irregularidades, as ilicitudes, está entendendo, irmãos? Depuem contra a conduta do presidente dessa instituição, não somente contra ele, contra a sua diretoria e todos esses pastores que apoiam. E, por conta disso, irmãos, encerrando, vocês compartilhem, eu quero dizer que eu ainda não recebi a identificação do obreiro da IEADPE, dizendo ele que ama Hilton José Alves, o pastor dele. Eu ainda não recebi a identificação dele aqui, está entendendo, irmãos? Para que eu possa tomar algumas providências cabíveis judiciais contra esse falso obreiro, que, em outras palavras, me ameaçou, falou de tiro, enche de tiro, de morte, tapa na cara. Eu não sei se é um... Olha, irmãos de Timbaúba, tem um Carlos de Deus aí. Será esse? Me disseram que existe um Carlos de Deus. E não quero me precipitar. Eu só tomarei alguma atitude quando esse sujeito estiver devidamente identificado. O que essa igreja deve fazer, essa administração? No mínimo, para que não se comprometa mais do que tem se comprometido. É excluí-lo do rol de membros. Porque se essa igreja, ela mantém em seus quadros de obreiros, homem ou homens dessa natureza, o testemunho que ele dá, e está gravado, publicado aí pelo canal Vovô da Lapada, Éric Ribeiro e outros que, por certo, ainda publicarão, se mantê-lo em seus quadros de membros ou de obreiros, depõem contra ela mesmo. Apesar de que, talvez seja um dos requisitos para que sejam melados de óleo e chamados de presbíteros ou evangelistas. Está certo, irmãos? Então, fiquem todos na paz. Eu acho que, não sei se amanhã, mas a partir de segunda-feira, eu vou começar a mostrar aqui a você tudo aqui, irmãos, que depõe contra a conduta dessa atual gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe em nome de Jesus.